Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Gil Viana e estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no nosso banheiro, porque hoje o assunto é cabelo só para variar. Na verdade, a dica de hoje é muito importante, é muito especial, principalmente para você que, assim como eu, tem o cabelo ressecado. Eu acho que essa vai ser sempre a maior reclamação que a gente recebe, nós pessoas que falamos sobre cabelos afros e aos profissionais que atendem o nosso tipo de cabelo. Quando alguém vem me falar sobre ressecamento capilar, eu sempre comento com essa pessoa que cabelo ressecado não é exclusividade dela, ela não é privilegiada no mundo por ter um cabelo ressecado. O nosso cabelo crespo, cacheado, principalmente os crespos e os cacheados, naturalmente são cabelos ressecados. Isso porque o nosso cabelo nasce e cresce em formato de espiral, que são os cachos, o que nos diferenciam os cabelos cacheados. O óleo, o sebo, a gordura que é produzida no nosso couro cabeludo, ela não consegue atingir até as pontas, que é algo que acontece facilmente no cabelo liso, já que o óleo está aqui, ele escorrega. Então, por esse motivo, o nosso cabelo tende a ser um cabelo ressecado naturalmente. E é por isso que a gente precisa cuidar mais que um cabelo liso, porque o nosso cabelo, ele precisa que a gente doe pra ele esse óleo, essa hidratação que naturalmente ele não consegue ter. Daí a gente tem cuidado na hora da lavagem, a gente concentra o shampoo somente aqui, né, pra lavar apenas o que tem que ser lavado, que é o couro cabeludo. A gente faz mais humectação, a gente faz muita nutrição, a gente hidrata todas as vezes que vai lavar. Ou seja, a gente está sempre preocupada com a manutenção do nosso cabelo, porque a gente precisa doar o que ele naturalmente não consegue dar pra ele mesmo. Não vai precisar pro vídeo de hoje. O shampoo que vocês já usam no dia a dia de vocês, no meu caso, eu estou em tratamento nesse momento, por uns dois ou três meses, então eu vou usar o meu shampoo de uso diário, que é o shampoo da Pump Hair, que faz parte da minha rotina de cuidados para que meu cabelo cresça, se desenvolva, ganhe mais corpo, que meu cabelo fique mais volumoso, então eu estou fazendo tratamento com o Pump Hair. Eu vou deixar o card bem aqui, ou bem aqui, pra vocês acompanharem o vídeo e saber mais sobre a linha completa de Pump Hair. E o outro ingrediente que nós vamos usar é o azeite de oliva extra virgem, que faz parte da nossa rotina de cuidados, desde que nós falamos sobre cabelo. É aquele azeite que a gente encontra no supermercado, só que precisa ser azeite de oliva extra virgem. A marca fica a critério de vocês, tá bom? Agora a gente vai começar, porque a gente vai lavar esse cabelo, e como eu falei, eu vou lavar do meu jeito, adaptando a minha forma de lavagem. Então vamos lá. A gente vai começar, porque a gente vai lavar do meu jeito, e como eu falei, eu vou lavar do meu jeito, e como eu falei, eu vou lavar do meu jeito, Oh my Indian summer We are green under the sun We do our best to hide Innocence fading away As we learn the truth And we'll be anything That we wanna be Gonna get what's coming anyway So take me away Some other place Don't wanna wait Oh my Indian summer Take me away I ain't afraid Calling your name Oh my Indian summer Oh my Indian summer Tá estamos com o cabelo devidamente lavado, hidratado e finalizado com a diquinha de ouro do Bruno Dante. Gente, essa dica é muito legal. Então se você gostou desse vídeo, já vou pedindo pra vocês darem um curtir, pra vocês comentarem aqui embaixo. E é muito importante, compartilhe com aquela amiga que tá com o cabelo muito ressecado ou que sofre com essa raiz seca. Porque essa dica é uma dica de ouro. Eu amei muito. Com toda certeza vai entrar na minha rotina de cuidados. Acho que rola fazer uma vez na semana, acho que rola fazer uma vez na semana. Também vou intercalar com outros óleos, inclusive já tenho em mente que vou usar o óleo de abacate. Também vou experimentar o óleo de coco. E tudo isso eu vou compartilhando com vocês lá no meu Instagram, que é o Gil Viana. Esse vem aqui, nós mudamos de arroba. Eu amei mesmo. O meu cabelo está extremamente tratado e essa falta de volume é o resultado de um cabelo bem tratado. Porque tá bem nutrido, as cutículas estão bem fechadas e logo está muito definido. Eu amei muito. Com certeza vão me perguntar se fica cheiro. Não fica cheiro. A quantidade de óleo é muito pouca pra quantidade de produto. Eu já falei, vou usar pelo menos uma vez na semana ou sempre que sentir esse ressecamento excessivo na raiz do meu couro cabeludo. Esse tratamento entra na etapa da nutrição no cronograma capilar. Então se você faz o cronograma capilar, já vai adicionando essa dica aí porque ela é muito importante. Eu acho que é isso. O cabelo está definido. O cabelo está com um toque maravilhoso. O brilho está lindo e eu amei o resultado. Para mais dicas, me sigam aqui no YouTube. Também sigam o Bruno Dante lá no Instagram dele, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo que vai estar aqui nesse canal. Um beijo bem grande e tchau, tchau!